Não basta só mudar de presidente. A gente tem que mudar a decepção por alegria, o caos por estabilidade, a insegurança por certeza, o medo do amanhã por oportunidade, mudar a impunidade por justiça, mudar ficha suja por ficha limpa, mudar desemprego por emprego, mudar tudo de errado que fizeram contra o Brasil, mudar a vergonha pela esperança. Não espere, mude. Não espere, mude.